Quando estou junto contigo E não sofrer tanta dor Pensando em ti eu canto Minha cantiga de amor Meu amor E esta saudade é um castigo Por isso eu quero estar eternamente contigo Eu queria nesta hora Junto contigo estar Com muito amor e carinho Seu lindo rosto beijar E sempre só pensei em ti Nem um minuto eu te esqueço Eu te amo e te quero Por isso longe badeço Meu amor E esta saudade é um castigo Por isso eu quero estar eternamente contigo Eu te amo e te amo e te amo Eu te amo e te amo e te amo Legenda Adriana Zanotto